Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra com o embaixador Francisco Seixas da Costa, para lhe pedir, mais uma vez, como vem sendo tristemente costume, que nos diga como é que tem observado a contra-ofensiva na guerra na Ucrânia, sendo certo que, dizem os analistas militares, esta espécie de pausa que o exército ucraniano decidiu fazer, parece ser, do ponto de vista estratégico, uma surpresa. Como é que tem visto mais esta semana de guerra, embaixador? Esta contra-ofensiva, que já vinha sendo falada há vários meses, arrancou, aparentemente, há cerca de 15 dias, com ações quer a leste, junto da zona de Donbass, que era sul, particularmente na zona de Zaporizia, onde se fica a central nuclear, que ainda está tomada pelos russos. A sul, aquilo que podia ser uma zona onde podia haver uma expectativa de ação, acabou por se reduzir, por virtude da destruição da barragem, que criou uma massa de água que se está neste momento a espalhar ainda, e essa massa de água dificultou aquilo que podia ser, por exemplo, uma tentativa dos ucranianos em determinadas áreas, em particular naquilo que parece ser, se olharmos para os mapas da Ucrânia, o objectivo essencial da Ucrânia, que é tentar quebrar aquilo que é a ligação terrestre, que vem desde a Rússia até à Crimeia, e que são as zonas que a Rússia, entretanto, ocupou desde 2000, desde o ano passado. E, portanto, o objectivo da Ucrânia era quebrar essa testa de ponto de ligação, para evitar que a Rússia pudesse, digamos, aceder facilmente à Ucrânia e manter-se naquelas quatro repúblicas que, entretanto, criou, as duas clássicas, de Donetsk e Lugansk, e depois as outras duas que, entretanto, criou, de Zaporizhia e de Kersen. Essa contra-ofensiva, há sinais contraditórios, curiosamente, os sinais que vêm da Rússia são, sob o ponto de vista discursivo, mais interessantes do que a Rússia costuma fazer, isto é, a Rússia decidiu comentar cada ataque e detalhar cada ataque ucraniano, embora com a narrativa de que eles não têm sucesso. E isso é interessante, porque a Rússia, no passado, não falava dos ataques ucranianos, ou falava deles em forma genérica, agora decidiu trabalhá-los cada um de pé si, o que, de certa maneira, pode induzir que a Rússia está mais confiante, isto é, pode falar, precisamente, dos ataques dado que tem capacidade de dizer que os contrariou. E, por outro lado, o discurso ucraniano é um pouco mais residual e não é muito coerente. Mas isso é normal em alguém que está a fazer uma contra-ofensiva e que não quer, naturalmente, revelar elementos sobre essa mesma contra-ofensiva. Nas últimas horas, já há um ponto importante que não se tem sido referido na comunicação social, mas que é muito evidente nas redes sociais e é muito evidente na internet. A Rússia tem vindo, Rússia ou alguém por ela, porque são vários titulares desse tipo de ação, tem vindo a divulgar muitos vídeos de equipamento ocidental que estaria a ser destruído pela Rússia e equipamento esse, caríssimo, pago pelos contribuintes ocidentais. E o objetivo claro deste tipo de filmes é dizer ao contribuinte ocidental, como veem, vocês estão a pagar o Challenger, os Leopard, os Bradley, todo este conjunto de mecanismos e estão-vos a pedir dinheiro e, afinal, os ucranianos não conseguem utilizá-lo de forma eficaz e nós somos capazes de o destruir. Isto tem um efeito psicológico que não é despiciando, porque, naturalmente, para um cidadão, qualquer país europeu, que vê o seu dinheiro e as suas condições económicas e os seus recursos canalizados para a Ucrânia, aquilo que normalmente o cidadão estará à espera é de que esses recursos, ou o material na base da qual esses recursos lhes foram pedidos, seja bem utilizado. Se acaso não o for, qualquer que seja a opinião que se tenha e que eles tenham da legitimidade da ação ucraniana, o ser mal utilizado ou não conseguir um resultado prático cria um efeito negativo. E, portanto, há aqui este aspecto psicológico e a Rússia está a jogar bem com isso, através dos seus muitos elementos de propaganda. Essa propaganda, na versão americana, aliás, é que os russos, o mesmo caso, mostram de várias perspectivas o que multiplica o efeito, mas é verdade que já houve leopardos dados pela Alemanha, e lembemos aqui a grande questão dos leopardos e da cedência dos leopardos e já estão destruídos. E, portanto, esse ponto é importante. Há aqui um ponto também que as pessoas falam pouco, mas nós já aqui falámos duas vezes pelo menos, é que ninguém se interroga por que razão é que todos estes tanques, estes leopardos, estas coisas de grande peso chegam à frente leste da Ucrânia, atravessando milhares e milhares de quilómetros sem que a Rússia os tenha atingido. E sem que a Rússia, por exemplo, tenha atingido as linhas de caminho de ferro ou de rodoviárias, por exemplo, linhas rodoviárias que, através das quais isso é feito, esse transporte é feito, às vezes disfarçado em camiões, etc. E, portanto, o que prova alguma fragilidade por parte da Rússia naquilo que é a sua capacidade de ação no território ucraniano, que é gigantesco, vamos ter claro. E para termos uma pequena ideia, e para quem nos está a ouvir ter uma pequena ideia, toda a frente entre a Rússia e a Ucrânia são cerca de milhares de quilómetros. Ora bem, milhares de quilómetros, se nós pensarmos do Algarve, da Ponta de Saigres até Bragança, são 800. E, portanto, estamos a ver uma frente de batalha que vai muito para cima de Bragança e que atira lá para cima para Bilbao. E, portanto, é uma coisa muito complicada para a guerra dos dois lados. É um grande desafio. Já agora, e dois pontos relativamente a isto ainda. Surgiu uma declaração de Shoigu, o ministro da Defesa russo, que agora está a aparecer mais, o que curiosamente de certa maneira contrasta com o desaparecimento de Prisogin e do grupo Wagner, que estavam aí muito vocais, e nessa altura eles atacavam muito Shoigu, mas Shoigu agora aparece mais, dizendo o seguinte. Se o nosso território na Crimeia for atacado por pelos mísseis de longo alcance oferecidos pelo mundo ocidental, isto é, quer sejam os Aymar oferecidos pelos americanos, quer sejam os Tom Shadow dados pelos ingleses, nós podemos ter como retaliação os centros de comando ucraniano. O que é que isto significa? Nós não sabemos. Mas os centros de comando ucranianos significam, por exemplo, o Palácio presidencial em Kiev, ou os centros de comando em Kiev, o Ministério da Defesa e os centros de comando podem ir até às unidades de natureza política, ao Parlamento. Portanto, está aqui uma ameaça criada de maneira vaga. A segunda declaração, mais ou menos simultânea, é de Joe Biden, dizendo que há sinais de que a Rússia podia estar preparada para a utilização de armas nucleares táticas, que são, digamos, um nuclear mais leve, se é que o nuclear alguma vez é leve, e está a avisar para isso, e isto coincide com a transferência de armas nucleares da Rússia para a Bielorússia. Há aqui um ponto que é muito importante e que também ainda não foi discutido, que é a questão do uso da arma nuclear tática configurar ou não, eventualmente, um ataque aos países nato. E eu explico rapidamente porquê. É que uma arma nuclear tática provoca radiações e provoca nuvens de radiações. Essas radiações não respeitam fronteiras, naturalmente, e portanto a probabilidade de elas virem para países como a Roménia, como a Hungria, como a Eslováquia, como a Polónia ou os Estados Bálticos é muito elevada. E portanto, será que uma radiação provocada por uma ação militar num outro território pode ser considerada como um ataque a um país e isso desencadear da parte dos aliados uma reação com base no artigo 5º do Tratado de Washington? Isto são questões, digamos, interessantes, esperamos que nunca se venham necessariamente a colocar. Mas é isto que, no fundo, está em cima da mesa neste momento relativamente à guerra. Por falar em artigo 5º, embaixador, recordo que dentro de 15 dias, talvez, vai haver uma cimeira da NATO, num dos países bálticos, que tem na agenda, pelo menos da parte dos membros europeus da aliança, tem na agenda a possibilidade de a Ucrânia entrar na NATO, imediatamente, portanto, antes do, presume-se, do final da guerra. Mas Joe Biden já disse que nem pensar, que isso não está em cima da mesa e que, portanto, aparentemente, comum, e como o embaixador costuma dizer várias vezes, como a NATO é comandada pelos Estados Unidos, que dará isto com certeza dizer que ainda não será desta que a Ucrânia entra na aliança, não lhe parece? Sim, parece-me evidente. Eu costumo dizer não só que a NATO é comandada pelos Estados Unidos, mas que a NATO é um heterónimo dos Estados Unidos. Sem os Estados Unidos a NATO não existe, ponto. Ou seria uma organização de cooperação porque não tinha as diversas valências que permitem à NATO ser capaz de atuar, nomeadamente em matéria de transportes, de inteligência, etc. Portanto, a NATO não existe sem os Estados Unidos, a razão pela qual a palavra dos Estados Unidos é fundamental. Joe Biden disse claramente que não há condições para a entrada da Ucrânia na NATO e parece-me uma evidência. O António disse aí que os países europeus criam isso, não é os países europeus, é alguns países europeus. Exatamente, é verdade. E esses países europeus não vão ter isso, o que não significa que não seja dado, por uma questão de natureza política, uma espécie de roadmap, uma espécie de caminho para a concretização de várias fases, no fim das quais a Ucrânia podia ser membro da NATO. Mas estamos muito longe disso, um país em guerra não pode entrar para uma organização militar, cuja determinante essencial é a defesa coletiva. E portanto, era uma insensatez, era uma insensatez, mas é natural, por um lado, que a Ucrânia insista, é natural que os amigos mais íntimos da Ucrânia estejam ao lado da Ucrânia, é natural que outros países ou a subiam para o lar ou digam que sim, era bom, mas... E é também natural que o único verdadeiro adulto na sala, não só pela idade, mas também pela senioridade e pelo peso político ou militar, tenha uma palavra de cautela. E esse foi o caso de Joe Biden. E que prevaleça perante todas as outras infantilidades. Prevalece porque as outras são wishful thinking, são formas de políticas, mas é evidente que o que Joe Biden disser é aquilo que vai acontecer. Claro. Muito bem, obrigado embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de e hoje voltamos já de seguida. Até já.